Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei aqui para falar do quarto fator ou do quarto motivo ou da quarta razão pela qual uma mulher ignora um homem no WhatsApp. O quarto fator, o quarto motivo é que ela colocou este homem ou você na friendzone. O que é a friendzone? Traduzindo para o português é a zona da amizade. Ela te tornou amigo dela, o amiguinho gay dela, para ser mais franco, para ser mais claro, o amiguinho gay. Aí você me pergunta, por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu por vários motivos, mas o principal é que você não conseguiu gerar atração. Você não conseguiu gerar atração suficiente com relação a esta mulher ou a esta garota, ok? E, bom, como já dito, este é o principal tópico deste vídeo, o quarto fator. Ela te colocou na friendzone. No próximo vídeo eu falarei do quinto. E, se você se encontra, por acaso, nesta situação, por favor, entre em contato comigo. Ela te colocou na friendzone? Ela te considera o amiguinho gay dela? O amiguinho cor-de-rosa? Então, vem, fala comigo. Aqui logo abaixo, nas descrições deste vídeo, vou deixar o meu WhatsApp, ok? Para maiores contatos. Também vou deixar aqui logo abaixo, na descrição deste vídeo, um link para os interessados em adquirir um e-book fantástico sobre sedução feminina que vai te dar uma base psicológica para ter sucesso ao conquistar as mulheres, a sua ação de conquistar as mulheres, de lutar por conquistar as garotas que você tanto deseja, ok? Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.